A Polícia Federal de Varginha, no sul de Minas, deflagrou a terceira fase da operação encilhamento na madrugada de ontem, desta terça-feira, contra um grupo especializado em fraude contra institutos de previdência municipais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Pouso Alegre, Jacutinga, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Campinas, Hortolândia e Florianópolis. Foram apreendidos computadores, celulares e documentos. Segundo a Polícia Federal, os mandados visam colher novas provas da ação do grupo criminoso. A quadrilha oferecia vantagens indevidas a agentes públicos para autorizarem e facilitarem as aplicações fraudulentas, enquanto empresas de consultoria realizavam manipulação de dados, documentos e cálculos atuariais. Bem, de acordo com a Polícia Federal, as ordens judiciais foram emitidas e cumpridas contra alvos e empresas em tese envolvidas nos crimes cometidos contra o Instituto de Previdência de Pouso Alegre, no período de 2012 a 2018. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, gestão fraudulenta, fraude à licitação, corrupção passiva e ativa. Na primeira fase, em São Paulo, foram identificados 28 institutos de previdência municipais com investimentos em fundos não idôneos, que se valiam da aquisição de títulos e debêntures sem qualquer lastro, emitidas por empresas de fachada. Na segunda fase, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Pouso Alegre e um em Rio Claro. O prejuízo causado pelo esquema fraudulento é estimado em 98 milhões de reais. Bem, segundo o delegado da Polícia Federal de Varginha, Joaquim Mesquita, o dinheiro recolhido dos servidores públicos de Pouso Alegre era aplicado em fundos de rendimentos fraudulentos. Uma empresa de Rio Claro, no interior de São Paulo, participava do esquema e era responsável por recolher o dinheiro e encontrar os fundos fraudulentos para aplicar o dinheiro recebido. Segundo a Polícia Civil, esta empresa ficava com 20 a 50% de comissão para operar todo o sistema.